Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar mais um vídeo do Baby Yellow! Sai daqui, bebê! Oi, pessoal! Hoje a gente vai jogar mais um vídeo do Baby Yellow! Do bebê de amarelo, cara! Fica quieta aí, tá, bebêzinho? Hum, então, já vamos começar! A primeira missão é pegar mamadeira na geladeira pra alimentar o bebê! Então vamos lá, né? Uou, uou, uou! Olha o bebê ali! E também, o que é isso? Roupa da gata de preto? Sabe aquela gata do preto lá? Não, não, mentira! O que é isso? O bebê virou um gato? Esse jogo tá de zoação com minha cara, né? Era pra ser um jogo de terror? Nossa, tá, só vamos pegar mamadeira logo! E, gente, por favor, esqueçam daquele bebê lá com roupa de gato! É a coisa mais feia que vocês vão ver na vida! Olha que trem é esse! Ele ficou com orelha de gato! O bicho ficou estranho! Meu Deus, bebê! O que foi isso? Você fez tortão nas calças? Ou você fez tortão de... De bomba do Cleá? O que é isso? Nossa, mãe! E daqui a uma bomba atômica, só pode! O bebê ficou engraçado com roupinha de gato! Fica aí, bebê! O bebê sumiu! O armário! Você que sugou o bebê? É? Foi você, hein? Foi você? Bebê! Cadê você? Ah, então você tá aí, né? Hum! Ó, levar o bebê pra cama! Tá, o bebê quer dormir! Vou levar ele pra dormir, então, né? E também, eu ouvi uma novidade aqui! Sai daqui, bebê! Ah, vou ter que ler historinha pro bebê? Sério? Tá, vamos lá, então, né? Ó, príncipe e o gato! Cruzando lá, tá, tá, tô com preguiça de ler, tá, 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 tá... Fecha a porta... Ah, tem uma ovelhinha! Eu vejo muito que muitas pessoas saiam aqui, ó! Será que dá pra sair mesmo? Nossa, dá pra sair agora Olha, olha, uma saída Onde que é o trem que é? Olha, velho, um elevador Será que eu vou conseguir sair desse lugar? 19, 20, 21, 22, 23, 24 Ah, chegou Cadê? Eu tô com medo de entrar nesse elevador Só pra dar uma conferidinha Pra ver se o bebê não tá atrás de mim, né? Ué, que elevador que não tem número Ah, socorro! Eu tô caindo do elevador Eu tô vivo? É Tá, foi você que deixou o bebê do mal? Foi você, hein? Foi você? Tá, ele não vai me responder Que isso? Ó, uma caixa aqui Tá Acho que todas as portas aqui ficam trancadas Então eu acho que é só pra gente descer Ó, latinha de F Eu ia ficar aí bebendo Tá, é pra cá que o jogo tá falando Ai Ô, bebê Ô, bebê O bebê tá mentirando, hein? Ai, que legal Precisa de música para tocar? É, então vou ter que procurar alguma música por aqui Tá parecendo o desenhando? Virou uma arte isso, não é? É, que arte Tá, esquece o papel Falta mais dois Olha só Isso aqui deve ser uma parte da música Só pode É Ó, gente Que é uma hora que eu tava no quarto E um sorriso de bebê Tipo um bebê feliz, parece? Não sei Tá, falta só mais um pedaço Olha aí, ó Ah Me dá a chave Eu tô ficando estressado Eu tô ficando estressado Ah Nossa Ah, mais uma música Agora fiquei feliz Vem, vem Ah, deixa Não quero mais ficar ouvindo esse bebê Musiquinha legal, hein? Acho que eu fiz totô nas calças agora Ai Um botão Uma passagem secreta Vamos entrar, né? Ah, meu Deus do céu Sempre quando eu entro em um lugar escuro Ou um Não tem Tô ficando com medo Acho que agora a gente tá lascada agora, hein? Vamos pegar esse trem O que que é isso? Um disco? Pegue o disco A Canção Linar do Rei Nossa, mãe É sério Esse jogo tá deixando eu com medo Vamos lá, né? Vamos continuar andando Um lugar escuro Sombrio Muito Mano, não acredito que eu tome isso Com isso, velho Não, do nada tem E ainda que eu tô num jogo de terror Aparece só música aí O que que é isso? Ah Que legal o bebezinho dançado Ó ele Ele tá tipo assim Dá pra pegar? Uh Tô nem aí pra você não Peguei a chave Agora sim vai dar Nossa, agora sim eu vou conseguir ligar aquele elevador Isso Isso, boa Agora é só voltar pro elevador Não, não, não Não vai ter mais jogo Ah não, cara Tem mais jogo Eu tenho outra Mano do céu Ah, eu entendi Tipo agora Tipo a sala tá invertida Nossa Que legal, velho A sala tá invertida Nossa, que estranho, mano Olha Mas tem uma chave Ô bebê Eu tô ficando com raiva de você, hein Nem tô ficando mais com medo Confia Confia Eu sou corajoso, gente Eu sou muito corajoso Eu nem tô ficando com medo Ah, dá pra te estancar aqui O que que eu faço? Poxa O bebê não tinha isso não Sai do que trem É, eu voltei Ai, que susto Ah O cara tá de jo De joação Zoação que fez esse Esse jogo Só o cara Uma TV Antiga Na cabeça Do bebê Velho Meu Deus Não, tá meio estranho O bebê Vestido de gato Ao mesmo tempo Com uma TV Na cabeça Bem estranho isso Ai, gente Esquece a hora Que eu falei Que sou corajoso Tá, esquece Agora, dessa vez Levanta primeiro, né Isso Oh, trem Oh, cara Aí, agora Aqui Vai Corcoelhinho Você não é o único Sempre haverá mais O que está acontecendo Terminei Bebê Eu terminei Seu level Tchau pra vocês Gente Uhul